Para iniciar a semana e o mês, é claro, nós vamos de música. Gente, ele herdou não só o sobrenome, mas também o talento e o carisma do pai, como cantor, compositor e instrumentista. Ele já recebeu 14 prêmios e também brilhou como ator na TV, no teatro e no cinema. Olha, com 18 anos de carreira, ele já traz uma bagagem, né? São quatro CDs lançados, mais de 80 composições criadas e parcerias com grandes nomes, inclusive da música brasileira, né, Dani? É isso mesmo. Então, com vocês ao vivo no Mais Vida, Gabriel Sater. Obrigado, meus queridos. Tudo nessa vida está pra começar Quando for a hora, sim, será Tudo no seu tempo, tempo de passar Viver é seguir pra algum lugar O que posso fazer se inventar pra todo lado O que vou dizer se ninguém me perguntar Como vou saber se vivo desocupado Todo lado tem Um lado, lado de lá Onde se vai chegar Talvez Um bom lugar pra se viver Certeza que chorar Se vai E trilhos pra se levar O trem Tente se soltar Quando o amor chegar Quando for a hora Assim será Lindo Gabriel, seja muito bem-vindo ao nosso Mais Vida, viu? Obrigado, Dani. Obrigado, Fábio. Prazer demais estar com vocês aqui. E, claro, trazendo novidades. Esse novo CD. Nova turnê. Cheio... E a música que eu acabei de tocar, Fábio, fiz essa música com o grande mestre e ídolo Renato Teixeira. Eita! Não é fraco, não, esse menino, né? É muito bacana isso. Agora, a gente sabe que você nasceu em São Paulo, mas foi criado lá no Mato Grosso do Sul, né? Exatamente. Conta um pouquinho sobre a sua infância pra gente. Eu fui criado em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, uma terra repleta de natureza, de fazendas, né? Então, assim, garoto do interior, com aquela essência do campo e nada mais natural depois que me tornei músico. Comecei, obviamente, traduzindo as minhas composições. Toda essa natureza, o amor, amizades, tudo que é de bom na vida, eu consigo, de uma certa forma, traduzir nas minhas composições. Agora, Gabriel, sendo filho de quem é, você cresceu no meio de música boa, né? Isso que é o mais importante. Sim. Em algum momento, assim, da sua vida, você pensou em seguir pra outro rumo alguma coisa que não fosse ligada à música, ao meio artístico? Sim, Dani. Na verdade, sim. Naquele momento, né, de encruzilhar, você fala, meu Deus, e agora o que eu vou fazer da vida? É cursinho pré-vestibular, tinha acabado de chegar dos Estados Unidos e queria muito ser músico, mas tinha um certo receio pela dificuldade, quem sabe, da carreira musical no país. E aí, não só no país, no mundo, né? Mas aí, conversando com o meu próprio pai, falei, pai, falou, filhão, o que você mais ama na vida? Falei, pai, é isso, é isso que eu quero fazer. Falei, então tá, então não vai perder tempo. Faz o que você ama, faça com o coração, faça direito, se dedique, né? Tanto que hoje em dia, não consigo imaginar fazendo outra coisa a não ser trabalhar com arte, com a música, com a atuação. Realmente, me fisgou de jeito. Entendi. A gente estava falando ali, até nos bastidores, que o seu jeito, além do rosto, evidentemente, né, do meu tipo, o seu jeito lembra muito o seu pai, né? São 18 anos de carreira. Conta um pouquinho pra gente, o que você traz, né, nesses 18 anos, e como que você busca inspiração pra compor as suas canções? Fábio, você não sabe, mês que vem eu já faço 19 anos. Ah, então já tá maior de idade, então. É, a gente tá até bolando um projeto pro ano que vem, que eu faço 20 anos de carreira. Eu sou, na verdade, o Sater mais 220, que você vai conhecer. Sou extremamente work lover, né? Amo o que faço. Sou bem, assim, focado nos projetos, né? Vou atrás dos meus... Meus quatro CDs realmente nasceram de projetos, né, que eu fui atrás. Esse último, na verdade, sou de uma forma inesperada até, que foi de uma forma muito curiosa, que eu tinha participado de um projeto muito lindo de compositores brasileiros, chamado Mini Docs, da Zoe Filmes. Um projeto maravilhoso. E aí ficou tão bacana o resultado final, né? Várias músicas gravadas, sete músicas no projeto, que eu tinha três singles lançados, que a gente acabou unindo e iniciando esse novo ciclo da minha carreira. Tem já CDs novos pro futuro aí, programados, mas agora é hora de falar dessa turnê, que vai ter lançamento aqui em São Paulo, dia 12 de julho. Eu vim tocar pra vocês e falar, obviamente, desse primeiro show de lançamento aqui na capital, no Procopio Ferreira, graças a Porto Seguro. Obrigado, Porto Seguro, aí, pelo carinho. E é o show, primeiro show na cidade, nova turnê, cheio de novidades, vamos sortear um violão lá, minha gente. Opa! Eu falo que quer tocar violão daqui a pouco? Vai no show, quem sabe você não é contemplado, né? Então. Que violão especial. Esse violão já vem tocando sozinho, viu, gente? Ele já vem com música. Olha, mais ou menos por isso, né? E o mais interessante é o seguinte, essa turnê nasceu no final do ano passado com o lançamento do filme chamado Coração de Cowboy. Não quero dar muito spoiler aqui da nossa conversa, mas é isso mesmo. Tive a honra de fazer o protagonista desse filme, um filme brasileiro, que já ganhou mais de 10 prêmios internacionais. Até eu ganhei um prêmio lá fora como melhor ator. Muito feliz, né? Longe de qualquer vaidade, né, minha gente? Mas o mais curioso, Fábio, foi o seguinte, que foi lançado o filme nos cinemas, ano passado, Coração de Cowboy. Uma estreia VIP maravilhosa, até a foto que passou com o meu pai ali foi nessa estreia VIP, né? Nesse filme, que foi um divisor de águas na minha carreira também. A gente tem imagens do Coração de Cowboy, vamos colocar então para o pessoal de casa poder ver também, acompanhar, né, quem não teve a oportunidade de ver. Puxa, um clipe maravilhoso. E esse filme foi um presente para mim, porque eu pude também contracenar mais uma vez com o Chitãozinho Charoró. Minha amiga linda, Thaís Pacholé, que maravilhosa. Maravilhosa mesmo para Thaís, ela é incrível. O marido dela também, Marcos Bellucci, participaram também do filme. Chitãozinho Charoró. E aí ela é casada só com Bellucci, você falou marido dela, Marcos e Bellucci, aí você acabou. Muito bem falar, Dani, tá vendo? É que nem... É verdade. Desculpa, Bellucci. Não é, né? É exatamente. Aí, Bellucci, estou te defendendo, hein? Uma coisa que eu queria perguntar é se seu pai deu alguma dica para você, porque seu pai foi o rei das novelas, né? Verdade. Pantanal, Ana Raiz da Trovão, Rei do Gado, ele, né, Bicho do Mato, fez quatro novelas, né? Sem dúvida, a gente tem uma intimidade muito grande, então, naturalmente, com a intimidade, um sempre dá pitaco na vida do outro. Isso é super... Pai, como o pai, obviamente, quer ver o melhor do filho. Então, a gente conversa de todas as situações. Ele não sabia muito da história do filme, mas ficou feliz, né, por eu fazer cinema, ele sabe da minha dedicação, sabe o quanto eu amo, né, trabalhar como ator também. É uma arte que me pegou de jeito, confesso para você. E, como eu estava falando, a turnê, esse novo ciclo da minha carreira, né, Quando Fora a Hora, né, que é diferente de estar no nome do CD novo, né? Por quê? Porque uniu o lançamento do filme com o lançamento desse novo CD. Então, eu aturei Quando Fora a Hora, esse novo momento, muito feliz, depois de ainda ter lançado esse filme que foi maravilhoso. Agora, você está sempre com parcerias incríveis. Você falou para a gente da parceria com o Renato Teixeira, né, mestre da música, Fora o Renato Teixeira, outras parcerias sensacionais. O que essas parcerias trazem para você aí? O que você guarda delas? Dani, ótima pergunta, porque, assim, eu cresci ouvindo e tocando as músicas dos meus ídolos. Renato é um deles, porque, né, em casa, compondo com meu pai, naturalmente, me inspirou muito também como compositor. o professor Serjão ali também, acabamos de gravar um clipe juntos, deve sair no segundo semestre, um grande ídolo para mim, Chitãozinho Chororó, quero um dia gravar com eles também, que são meus ídolos, né, da boa música brasileira. Enfim, e o bacana do Renato, teve uma ligação, o que tem a ver o Renato com esse filme? Tem uma ligação também. A gente estava programado de gravar um clipe juntos para esse projeto do Minidocs. Aí, Fábio, falei, Renatão, surgiu esse convite, quero convidar você, que é meu grande ídolo, além do meu pai, para participar de um programa de compositores que é mundial. Falou, vamos fazer alguma música original, nada mais natural do que compor uma música para um programa de compositores. Aí, estou no set, estudando para gravar uma cena no filme, e ouvindo também, no meu tempo de relax ali do filme, ouvindo a música, eu ia gravar o mês seguinte com o Renato, que era a música Quando Fora a Hora. Fábio, o diretor não me escuta a música, falou, que música que é essa? Falei, ah, música inédita, acabei de fazer com o Renato, com o João Gaspar e tal, vou gravar mês que vem. Ela tem que entrar no filme. E a música acabou entrando no filme. Olha só. Como diz o poeta na música, Quando Fora a Hora. Tudo nessa vida está para começar. Quando Fora a Hora, assim será. Uau! Comecei tocando essa música que eu comecei, né? Sensacional. Sensacional. Peraí que a gente já vai continuar essa conversa aqui. Espera aqui que eu vou dar um recadinho. Gente, a gente continua o nosso bate-papo com o Gabriel, mas agora, claro que nós vamos pedir para ele cantar mais uma música para a gente. Gabriel Sater, canta para a gente, por favor. Obrigado, Fábio. Vou cantar mais uma que está na trilha sonora oficial do filme Coração de Cowboy. Chamada Meu Lugar. Só palavras o tempo leva embora Sentimentos falam mais Nas estrelas A noite revela a beleza Que me faz sonhar Viver perto de você É achar no mundo o meu lugar Minha estrela guia Nas estradas da vida Fecha os olhos Deixe o pensamento Me levar Até você Verdadeiros Eternos momentos Me ensinaram Como caminhar Viver Viver Perto De você É achar no mundo O meu lugar Minha estrela guia Nas estradas Da vida Só música linda Só música linda, né? Só, né? Como é que faz? Só música linda. Agora, Gabriel, você contou já um pouquinho pra gente, né? Da sua ligação com música, mas a gente quer saber também como surgiu e de onde surgiu a sua veia como ator. Porque, né? Além do filme, ele também participou de Meu Pedacinho de Chão, né? E foi uma experiência bem diferente. Nossa, maravilhosa, Dani. Maravilhosa. Porque eu tive a sorte, fui abençoado mesmo, de poder fazer uma novela do Benedito Rui Barbosa, que é o grande mestre das novelas, um craque, né? Cresci vendo suas novelas, então, um sonho realizado. Outro sonho realizado, pude trabalhar com o Luiz Fernando Carvalho. Ele é o responsável por eu ser ator hoje em dia, porque ele me convidou, né? E antes disso, na verdade, tem que ser bem justo aqui. O Nando Rodrigues, que é um pantaneiro ator, meu amigo, me indicou pra novela. Então, a equipe do Luiz Fernando Carvalho ficou sabendo de mim através do Nando. Então, obrigado, Nando, primeiramente. Obrigado, Luiz Fernando Carvalho, que é esse diretor genial, que mudou minha vida e me convidou pra fazer esse papel de um violeiro. Na época, eu não tocava nem viola, gente. Acabei não trazendo a violinha hoje aqui, me desculpa, mas aprendi a tocar viola pro papel. Então, além de aprender sobre a arte da atuação, aprendi a tocar viola também. Então, você teve um desafio também aí no meio? Nossa, mas é um baita desafio. Eu vivi praquilo e, na época, curiosamente, eu estava gravando um disco, meu terceiro disco, Indomável. Ou seja, eu estava naquela correria gravando disco e surgiu a oportunidade pra fazer novela. Aí, comecei a preparação, né, durante a semana e no final de semana eu gravava o disco. Foi o período mais louco da minha vida, mas o mais enriquecedor. Então, obrigado, Luiz Fernando Carvalho, um beijo pra ele e pra todo mundo. Que legal. Incrível. Agora, além de você estar atuando na novela, você teve uma canção na trilha, né? É. Cabelo de Fogo. Ele teve duas canções. É. Curiosamente, sim. A trilha, na época, a trilha, a sua novela estava fechada. Falei, ai, poxa, mais uma novela que eu vou participar. Quer dizer, agora como ator, né, que eu não vou conseguir colocar uma música minha. Como compositor, né, todo mundo sonha em colocar uma música na novela, né, em algum seriado. E, felizmente, eu fiz uma música original pra novela. Quando eu conheci a Cynthia Dicker, modelo maravilhosa internacional, que faria meu par romântico, tinha o estalo de fazer uma música pras ruivas. Porque sempre via a música pras loiras, pras morenas, mas nunca pras ruivas. Falei, bom, falei com o Sá, Sá e Guarabeira, mais uma lenda que eu tenho a honra de ser amigo e meu grande parceiro de composição também, né? Já fizemos 30 músicas. E aí eu falei, Sá, tem uma melodia linda guardada aqui, vê o que você acha. Não, desculpa, essa melodia estava já pra viola, fiz na viola. É, Cabelos de Fogo. E aí, Sá, numa noite mágica, fez essa letra. Mostrei por isso o Fernando Carvalho, ele adorou. E várias cenas por tocar essa música, entrou na trilha da novela e virou a música do casal mesmo, né? Foi muito legal. Agora você arrumou um problema também, porque ele falou que loira, morena, cabelo ruim. Vai, quem tem cabelo rosa, quem tem cabelo azul, que aqui tem umas duas, três, tem cabelo colorido. Já é o próximo desafio. A Dani jogou o desafio pra mim, Fábio. Pra quem tem cabelo colorido, tá? Vamos fazer agora a próxima música, já fica registrada aqui no programa. Vai com um pedacinho então de Cabelos de Fogo pra gente? Loco, ela é mais na viola, né? Mas é o tom mais lindo pra nossa canção É a cor da terra, meu pedacinho de chão É o sol que chega com força e calor É uma ruiva rosa, um brilho de flor A brasa que queima meu coração Vem do fogo de teus cabelos Doce paixão A brasa que queima meu coração Vem do fogo de teus cabelos Doce paixão É bem bonitinha, viu, com a violinha assim Agora, depois da novela tem o musical também, né? Nuvem de lágrimas no teatro Como é que é essa experiência? Outra experiência maravilhosa, né? Trabalhar com um elenco formidável Tive a honra de fazer com a Lucy Alves o par romântico do musical E o mais importante de tudo é que era uma história brasileira Naquela época eu não tinha noção ainda do mercado de musicais do Brasil Depois do musical que eu comecei realmente a entender mais do mercado E como é raro você ver produções com a temática brasileira, né? Ainda mais sertaneja Então foi muito lindo, né? Poder fazer esse projeto Um beijo pra Tânia Nardini, Luciano Andrei Meus diretores que me... Que tiveram uma paciência assim, sobrenatural, sabe? Vamos ver um pedacinho? Tem um pedacinho aqui pra gente Roda aí, deixa eu ver Puxa, que saudade, hein? É muito bom registrar, né? Eu fico com dó Porque a gente sempre falava isso, né? Como é que o musical não grava um DVD? Eu como músico, né? Você meu pneu de músico, né? Porque passa, vocês não viram Gente, era maravilhoso E ficou em cartaz durante três meses aqui no Teatro Grande em São Paulo Foi maravilhoso, Fábio Que experiência, viu? Legal Agora você tá falando de música brasileira e tudo mais Como é que é a música brasileira no exterior? Como que foi a sua experiência na sua turnê na Europa? Como que você sentiu ali a receptividade? Verdade? Eita, o primeiro foi você no comecinho Agora fui eu, né? Eu também travei algumas aqui Vou te falar a nossa fono Minha fono vai me matar hoje Mas é que eu fico empolgado falando com vocês Olha, fora do país foi uma experiência maravilhosa também Porque eu tive a honra de mostrar não só a música brasileira Mas também a música instrumental de fronteira Que eu fui criado no Mato Grosso do Sul Como vocês falaram no começo da entrevista E nessa região do país tem muita influência de fronteira Então você pega outros ritmos também que são de países hermanos Mas você acaba adaptando e tocando da sua maneira mais abrasileirada Então o povo amou E eu percebi que o público de fora do país adora forró Eles adoram forró, impressionante Então foi muito curioso reparar e ter esse feedback deles Espero poder voltar pra fora, viu? Acho que em breve vou ter uma confirmação Que ano que vem estarei em solos estrangeiros Lá eles reconhecem mais do que aqui, muitas das vezes, né? Agora, você tem quatro CDs lançados O último é ao vivo no Minidocs em 2018 Conta um pouco pra gente sobre esse trabalho Aliás, tem até imagens aí Mais um pouco, né? Porque você já começou É, eu sou... Eu estrago as perguntas da entrevista, né? Desculpa, viu gente? Eu tenho esse hábito de ramificar minhas respostas já falando de tudo, né? Mas como eu tava te dizendo Foi um projeto lindíssimo Sabe? Super caprichoso Imagens do Minidocs Que é um projeto de compositores que vai pro mundo inteiro, Fábio Então o que acontece? Os Oi Filmes e o Carlos Gaioto arrebentaram nessa produção Tive a honra de participar da segunda edição Com o Renatão Teixeira O Paulo Simões também, que é parceiro do meu pai E grande compositor Estava aqui na edição Que eles gravam uma parte do programa em estúdio E outra parte num show ao vivo Então é muito legal Tem clipes, né? De uma produção incrível de imagens, som fantásticos Mas do show e do estúdio Então é muito legal esses dois lados da moeda É E o Paulo Simões participou Acabou, ficou tão bom Que eu gravei um disco, né? Acabei eternizando nesse disco novo E agora começando essa nova fase da carreira, né? Porque por mais que eu tenha lançado ano passado O destino foi curioso Eu aprovei um projeto, né? Consegui viabilizar um projeto Que encerrou a minha última turnê No começo desse ano Então eu comecei a turnê nova Encerrei com chave de ouro Com quatro shows gratuitos, né? Vim até aqui no começo do ano Falar da turnê indomável, né? Encerrei no começo do ano Fechamos esse ciclo maravilhoso E agora iniciando mais uma fase Que só tenho a agradecer Pessoas maravilhosas Obrigado, Carlos Gaioto Zoe Filmes Todo mundo do Minidocs, viu? Pela parceria São 19, quase 19 anos, né? Mês que vem 19 anos de carreira E ao longo desses 19 anos Aí 14 prêmios E a gente quer saber O que esses prêmios Trazem pra você, né? Esse reconhecimento Como é que fica o coração? Ah, é muito bom ser reconhecido Naquilo que você se dedica tanto, né? Eu tenho uma vida muito Focada Na minha arte De verdade Eu, quando tenho show Não vejo ninguém Não vejo família Não vejo, sabe? Nada a não ser O estudo Então é assim A vida a mim Meu pai tinha me falado isso Falar, olha O instrumentista O compositor O cantor, né? Quer alcançar A sua melhor fase na vida Ele tem que realmente Dedicar 100% Eu vejo isso É como um atleta mesmo Musical Então eu só penso nisso Agora eu só penso No dia 12 de julho Amo os meus prêmios, né? Amo tudo que eu consegui Ter até hoje Porque infelizmente No Brasil Tudo que eu ganho O pessoal fala Ah, mas ele é filho do Almir Então, ah Essa é a única coisa que acontece Às vezes quando você é filho de alguém Que é já do meio, né? Não que isso seja ruim Só comentando, né? Como curiosidade mesmo, né? Porque meu pai é maravilhoso E a bênção Ter nascido naquela família Porque meu pai é um grande músico Meu tio Rodrigo É um dos melhores vilonistas De violão de aço E compositor do país Que eu, na minha opinião Acho Minha tia Gisele Sater Canta super bem Então assim Uma família muito rica, né? E você não sabe Vou fazer agora Nesse show do dia 12 de julho Aqui em São Paulo Vou ter a oportunidade De chamar meu irmão Caçula Que é o Bento Que é músico também Eles têm uma banda de rock O Ian não vai estar Tem o Ian e o Bento, né? O Bento é o mais novo Estará comigo Porque o Ian tem agenda Vai estar com meu pai viajando Então não vai poder estar presente Guitarista E vai ter o Bento E a Kelly Faeck Que é uma amiga minha Cantora super talentosa Multi, né? Eu brinco que ela é multidisciplinar Faz várias Atriz também Enfim, uma artista completa Vamos dizer Muito bom Agora estou focado Nesse show do dia 12 Porque São Paulo merece o melhor Então é um show que Vamos falar mais dele também, né? Peraí que a gente já convida O pessoal para o show do dia 12 Eu vou dar um recadinho ali A gente já faz esse convite, tá bom? Vamos lá então Vamos lá A gente quer muito, muito, muito mesmo Agradecer a presença desse fera aqui Mas já faz o convite mais uma vez Para o pessoal para o show, né? Que você está tão empolgado Falei tanto do show, né, Dani? Chama de novo Quem ainda não entendeu? Fiquei empolgado com aquele colchão ali Acho que vou arrumar um para mim, viu? Toca até música o travesseiro A agenda pode ser? Ufa! A agenda Dia 12 é no Teatro Procópio Ferreira Às 21 horas Isso Aqui em São Paulo Dia 13 em Minas, ao Luar Em Araxá, Minas Gerais É, um evento maravilhoso também É o grandão Gratuito Na praça aberta É maravilhoso Esse evento Amo fazer esse evento Todo mundo lá então, hein? Se você quiser ver a agenda completa do Gabriel É www Tá aparecendo aqui no vídeo .gabrielsater.com Isso E contato para shows 11 976643797 Você pode curtir também no Facebook Ou no canal do YouTube Gabriel Sater Oficial Certo? Estou nas redes sociais A gente me segue por lá Para conferir as novidades Todo dia tem novidade E como eu estava dizendo Fábio, você é meu convidado Dani também Dia 12 de julho, gente Teatro Procópio Ferreira Como o Fábio falou Só que o mais legal Teremos o sorteio De um violão Obrigado, Iso Musical E sorteio do novo CD Participação especial do Bento Sater Meu irmão Da Kelly Faer O show totalmente novo É classificação livre É bom frisar isso também Às 21 horas E quem é cliente Porto Seguro Que é a nossa grande patrocinadora do evento E acompanhante Paga minha entrada, gente Então não dá para perder Obrigado, compensados do Drabek Que vive comigo há muitos anos, viu Fábio? Mora no meu coração Minha grande patrocinadora Que era Luthier Iso Musical Toda a equipe da Indomável Produções Artísticas Que me dá um respaldo maravilhoso E a produção aqui também Do programa Obrigado, Letícia Aliás, a gente quer pedir só uma coisa Deixa esse CD para a gente presentear Um dos nossos telespectadores Mas é claro Vou deixar para vocês também assinados Ah, boa Eu tenho aparelho de CD no meu carro Eu sou mais velho Eu também Eu gosto de CD, gente Eu faço a capinha que não quebra Eu ouço o disco aqui, gente O disco é bom Eu sou mais high-tech, entendeu? Eu tenho os aplicativos de música Você não sente falta de pegar no CD Ver uma capinha, não é? Eu sou da época do LP Acompanhar a letra, né? É bom Exato E aí, ó Eu vou tocar uma música nova dessa aqui, Fábio Para, de repente, a Dani, né? Ouvir aí e ler a letra no futuro, né? Já que não quebra o CD também, ó Já vou ler agora Qual que você vai tocar? Vou tocar em Folha e Flor Uma parceria com o Sá Mandar um beijo para o Luiz Carlos Sá Meu grande ídolo e parceiro Em breve, trago o saco para vocês aqui também Obrigado, Gabriel, pela sua presença Obrigado Deixa eu só avisar você que no próximo bloco O jornalista e apresentador Celso Zucatelli é o nosso convidado No Jogo da Vida É isso mesmo Nós vamos relembrar momentos da carreira E descobrir as curiosidades dos bastidores O que será que ele vai contar para a gente, hein? Ah, você não pode perder Fica aí ligadinho No nosso Jogo da Vida Que hoje está demais, tá certo? O intervalo é rapidinho Mas é claro que a gente vai para o intervalo Com o Gabriel cantando aqui no Mais Vida Gabriel Sáter, por favor Agora é ir em frente Tristezas ficaram lá para trás Longe da gente Para nunca, jamais Quebrando a corrente Que fez o mundo quase parar Livres para sempre Juntos na luz Que iluminou Nosso mundo Nosso amor Nossa vida Nova em folha e flor Só quero ouvir A sua voz Dizendo que não acabou Aquela força Aquele sol Que brilha em nós Se o futuro Quer chegar Dizendo adeus Ao que ficou É a nossa vida Nova em folha e flor Dizendo que não é Uma vez Logo Que vi